opa está estudando para pm será e está sofrendo com as negações dos conectivos não sabe mais o que fazer então vê esse vídeo que vai te ajudar eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo você vai ter um guia rápido para aprender as negações isso mesmo para pm será e para qualquer concurso que você venha prestar mas antes começar inscreva-se nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e aí você vai ser notificado para ver assistir conteúdos como esse também baixo material da aula em algum lugar que tem assim você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na nossa lista vip tem acesso que é por e mail e vamos começar aqui mas antes você deve estar pensando assim renato guia rápido para aprender as negações por nunca consegui aprender isso isso é um carma na minha vida porque você vai conseguir vai conseguir tirar esse carma da minha vida eu não sei sinceramente eu não sei porque eu vou conseguir o que eu sei é que diariamente eu vivenciei a transformação de pessoas como você que tem uma dificuldade enorme raciocínio lógico e após o método npp conseguem transformar a história da sua vida e não é arrumar as questões como é o caso do nosso da nossa aluna letícia acompanha um tempo as aulas e agradecimento imensamente por terem me ajudado nessa caminhada sempre tive muita dificuldade de rlm mas graças às aulas e dicas de vocês além de muita dedicação consegui chutar essa pedra do meu caminho hoje respondo qualquer questão de rlm prova disso foi meu gabarito na prova de papiloscopista da polícia civil são paulo 77 estou extremamente feliz com o resultado só tem agradecer a vocês pelo trabalho incrível parabéns e um abraço rumo ao churrascão da aprovação isso aí parabéns letícia você quis de seguir o método e se dedicou que a gente fala apenas seu aumento se você seguir o método eu tenho certeza que não vai se arrepender e nos próximos minutos a transformação vai começar você vai começar a ver uma luz e vem comigo que no final eu tenho os bônus para vocês tomar embora aqui estão minhas redes sociais tá nas redes sociais troca o tipo de volta do marcão se bora começar olha só vamos aprender a negar o e e o ou porque é igual negar o eu no método npp como é que a gente faz você troca um pelo outro e nega tudo galera você vê as frases muitas vezes quando você está estudando você vê a frase porque conhece nexo quanto mais sem sentido semântico melhor fique feliz porque quem não estuda não faz erra porque não tem sentido semântico a idéia tabela verdade ser contrária mas imagina toda a questão de prova você ficar buscando tabela verdade contrária não presta atenção é só fazer isso aqui no método troca um pelo outro nega tudo vamos lá qual a negação de praia faz calor e vou a praia qual é o conectivo que tá aqui na ue é ou não é que eu faço eu troco pelo ou na troca um pelo outro é isso quando eu nego e eu mudo pro ou e nega todo mundo quando eu nego ou eu mudo pro e e não todo mundo então o e eu mudo pro que eu não todo mundo faz calor vai ficar não faz calor ou vou praia fica não vou a praia pronto então como é que fica essa negação não faz calor ou não vou praia pronto é a resposta aprendeu agora aqui embaixo viajo ou caso tira ou e bota o e e nega todo mundo viajo vai ficar o que e não viajo caso vai ficar o que não caso então como é que a negação não viajo e não caso é isso show de bola e tranquilo não viajo e não caso morreu foi-se embora embora seria só isso pra negar o eu troca um pelo outro e nega tudo ou vira aí e vira o matou vai-se embora tranquilo beleza então se embora agora pra negar o seitão vão aprender a negar o coletivo se então porque esses são os conectivos lógicos né eu ou sei então sei somente se eu ou essas coisas então vamos aprender a negar o seitão tá mais importante aqui o seitão o método mpp a gente usa o mané mantém e nega a coisa mais importante pra você negar o seitão a entender que o seitão ele vira aí tem essa mudança tá primeira coisa ó qual a negação dele se renata vai caindo então marcão e flamenguista primeira coisa vou negar o seitão vou então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o seitão e botar o e feito isso é só usar o mané que que o mané mantém e nega pronto mantém na frente não atrás então vamos lá renata vai caindo mantém vai ficar o renato é vai caindo e marcou a família está nela vai ficar marcar o e não é não é o flamenguista pronto como é que a negação renata vai caindo e marcão não é feminista então vai levar o seitão mané negação muda pro e e nega mantém ela tudo bem próxima viajo e caso ué pra negar o e nato você acabou de me ensinar que é só mudar pro e negar todo mundo sim maioria das questões assim mas a negação do e também pode ser o seitão eu vou te mostrar isso agora como é que você vai agir diante de uma questão galera entenda uma coisa se você vai negar o e muda pro e nega tudo a maioria das questões acabam aí se não tiver resposta você usa essa do mané você vai tirar o erro e botar o seitão tá vai tirar o e botar o seitão e aí usa o mané mantém e nega viajo mantém se viaja então caso eu nego vai ficar não caso tudo bem lembrando que negar é mudar então a negação de viagem caso pode ser se viajo então não caso vamos melhorar botar a prática que eu falei tô numa prova e caiu qual é a negação de viagem caso qual é a primeira coisa que eu vou fazer eu vou mudar pro e negar todo mundo vai ficar não viagem ou não caso agora olhei pra resposta e não tem não viajo não caso aí eu vou usar o que o seitão eu tiro e boto se então e uso o mané viajo mantém vai ficar viajo caso nega vai ficar não caso então como é que fica brincadeira se viajo então não caso então pode ser qualquer uma das duas qual é a mais usada a primeira por favor pelo amor de deus vai fazer uma prova usa a primeira não tem aí tu usa a segunda choribó isso daí pra negar o e tá porque se os quando eu nego então entendo uma coisa se quando eu nego se então ele vira e quando eu negar o e ele vira se então pode ter volta por isso tá bom completinho aí pra tu não errar vamos lá e o todo pra negar o todo como é que eu faço pra negar o todo no método mpp é o pé é mais não que que é o pé é mais não p de pelo menos um é de existe um e a de algum e a de algum e o mais não é pra você negar a segunda parte tá então quando você vai negar todo político honesto a negação pode ser pelo menos um político não é honesto ou então existe um político que não é honesto que não é honesto ou ainda algum político político não é honesto tudo bem então quando você nega o todo todo político honesto que você vai fazer você vai lembrar que no lugar do todo entra o pé e aqui você nega no verbo e aí fica como pelo menos um existe um algum é igual é igual o que vale para um vale para os três então todo político como é que fica a negação pelo menos um político não honesto existe um político não honesto ou algum político não é qualquer um dos três está certo na prova não que a questão deve ser anulada sempre só vai ter uma maravilha negação na parte então agora aprendemos as principais negações vamos aplicar mas tem um bônus vem comigo até o final no final tem um bônus uma negação lógica para afirmação marcelo é alto ou sofia baixa é ó negação com primeira coisa nós ensinamos a teoria como eu fiz e agora nós vamos fazer questão porque no método mpp é 20% para teoria 80 para questão tá bom e assim você tem resultado como letícia agora só presta atenção uma das primeiras coisas que nós ensinamos nós chamamos na hora de resolver as questões de método dos 50 porque se você não conhece ele é muito poderoso nós criamos que o método de 50 só de ler a questão você já responde 50% dela porque responder 50% dela consiste em você sublinhar quando você sublinha automaticamente você já identifica o que o problema quer e 50% para resolver qualquer questão identificar o que ele quer e isso é muito poderoso ó uma negação lógica para afirmação marcelo é alto ou sofia baixa ele quer a negação para marcelo é alto ou sofia baixa aí negação de quem do ou vamos aprender a fazer prova até hoje a gente mostrei como é que faz para negar o que você vai fazer o que o marcelo é alto o marcelo é alto fica marcelo é alto sofia baixa fica sofia não é baixo agora você vai direto na resposta só que você vai focar nas respostas que tem um erro a letra a letra a letra a letra a letra a letra b eu sei então tá fora a letra c é o e vamos ver marcelo não é alto aqui tá marcelo é alto tá fora a letra d é o e marcelo não é alto beleza e sofia não é baixa certíssimo qual é o gabarito letra d marco vida vitória e simbora fazer outra coisa da tua vida entendeu zero trauma e um segundo não sujou a prova e fez é isso esse é o poder do método e apenas siga o método tu vai acertar as questões com isso que eu te ensinei tá bom então vamos lá a próxima questão vamos lá a negação de novo vamos sublinhar a negação da proposição se é o tom então a temperatura está menos negação do sentão então como é que a negação do sentão mané mantém e nega primeira coisa quando eu nego sei então ele vira erro e agora usa o mané é o tono em gramado mantém a temperatura está menos fica a temperatura não está amena agora é só eu procurar o que essa resposta mas eu vou focar naquela que tem o erro a letra a essa então tá fora a letra b tem o erro só que aqui tá tem que ficar é o tono em gramada que está escrito não é o tono fora a letra c tem o erro é o tono em gramado show e a temperatura não está amena opa qual é meu gabarito letra de marco vida vitória simbora fazer a próxima viu zero trauma não precisa se estressar então simbora a próxima questão a negação da proposição todo estudante de gramado gosta de matemática é negação do todo que nós aprendemos pé é mais não então aqui tem que entrar alguém do pé e aqui tem que entrar a negação lembrando que não é para colocar ou não é para negar como ali uma frase afirmativa no final fica negativo e vice-versa pé é ó pelo menos o estudante gramado não gosta de matemática então agora você só vai focar nas opções que tem pelo menos um existe um ou algum letra a nenhum tá fora letra b todo tá fora a existe da idéia existe estudante gramado que gosta de matemática não tem que negar a quem gosta de matemática não é estudante gramado trocou a ordem não pode ter que manter a ordem pelo menos um estudante gramado não gosta de matemática qual é o gabarito letra é tá aí zero trauma letra é tá aí beleza zero trauma não se estressa simbora seguir tranquilo maravilha e agora você chegou até aqui vou te dar dois bônus mas não são três bônus olha pra cá essas gerações que eu acabei de te ensinar vou tirar que três bônus tá são as gerações mais cobradas em qualquer prova qualquer prova qualquer prova agora existe a negação do álbum pega aí a visão se liga você que chegou até aqui parabéns vamos lá existe a negação do álbum que aí o neto no método npp vou te mostrar aqui como é que fica como é que fica vou botar aqui pra você você copia a pouco a negação fica a a a a a a e e a a a e a algum no método npp a gente usa o neto não que que é o neto não a negação do algum pode vir de duas maneiras você pode usar o nenhum ou pode usar o todo mas sempre que você bota todo você tem que negar a segunda parte todo mas não tem que negar o não ali para negar então vamos lá a proposição é essa negação 1 negação 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 2 negação negação tudo bem a frase é essa algum matemático é maluco você pode negar de duas formas usando o nenhum algum matemático é maluco pode ficar nenhum matemático é maluco você pode usar o todo só quando você usa o todo tem que negar a segunda parte todo matemático não é maluco na prova como eu vou saber qual das duas usar você vai olhar se tiver um nenhum só você marca se não tiver vai ter o todo e vice-versa tá bom algum matemático é maluco nenhum matemático é maluco ou todo matemático não é maluco lembrando que eu botei algum mas na real é o pé é negação do algum do pelo menos um e não existe um tanto faz tá bom show outra vamos lá negar o nenhum tá pra negar o nenhum no método no tp você usa o pé é só trocar exemplo nenhum matemático é maluco como é que fica negação só trocar não tem que negar ninguém é só trocar o nenhum pelo pelo menos um existe um algum vou botar aqui algum matemático é maluco acabou só isso só isso alguma matemática maluco show de bola dois bônus aí negação do nenhum é o pé ok só trocar pode ser pelo menos um matemático maluco existe show de bola dá o teu pausa vou falar do último que a negação do 6 somente se a negação do 6 somente tc tem quatro ou cinco formas vou falar com vocês a que mais cai show tem quatro ou cinco formas ser e somente ser tanto que quase não cai negação do 6 somente ser troca pelo ou pela disjunção exclusiva tá essa é a que mais tem a negação do 6 somente ser pode ser ele mesmo negando uma das proposições não há 6 somente ser b a 6 somente ser não b pode ser usando o e ou que tem uma situação também mas essa daqui é a que mais cai tá bom então vamos lá comigo ó se liga botar aqui a chove se e somente ser faz calor tudo bem tudo bem como é que fica a negação mas cai é simples é só você trocar o 6 somente ser pelo ou 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 vai embora faz calor pronto pronto tá aí maravilha negação do ou ou gostou três bônus três bônus parabéns então ó aprendeu aí negar muita coisa não vai errar mais e se você chegou até aqui é porque você está de parabéns por isso que eu dei esse bônus no final escuta que eu tenho mais uma vamos dizer um bônus extra pra você se liga você aprendeu aqui tudo que eu te ensinei aqui você vai aplicar hoje mesmo e vai resolver de 10 se tu errar uma vai ser muito pega negação do e do ou dez questões se tu errar uma vai ser muito botando isso então todo sei somente ser os outros o também o negação nenhum do algum se tu errar uma vai ser muito então aplica isso e o meu bônus extra é aqui embaixo em algum lugar tem o link do nosso curso se você quer um passo a passo como o nosso aluno lá do do início do depoimento conseguiu transformar a sua vida achava que era impossível agora é possível então vamos pro nosso curso clica aqui e esse convite é pra todo mundo tá não só pra quem está interessado em evoluir pra chegar no próximo nível né é o curso que é o passo a passo tá que é onde acontece realmente a transformação transformação começa aqui e o passo a passo profundo que pra ser aprovado você sabe que você precisa de dedicação método profundo é no nosso curso então não é que não seja profundo isso que eu te ensinei cara a gente não tem essa de ficar escondendo o jogo a gente mostra o conteúdo pra você que a nossa intenção é ajudar o maior número de pessoas a transformar a sua vida essa é a nossa missão transformar a vida das pessoas com a matemática e aprovação é a consequência então clica aí vem assistir uma aula esse é o bônus ex vem assistir uma aula do nosso próprio curso veja todos os casos de sucesso e também os bônus que nós preparamos no nosso curso da pm ceará tá legal clica aí e vamos lá e pra finalizar aquela mensagem malandra não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo pessoal eu e marcão somos provas disso não tenha medo de persistir do bom para se perseguir o ótimo nós estávamos aqui no rio de janeiro professores presenciais dávamos aulas em muitos cursos nos principais tudo mais só que assim a gente sabia que podia mais nós desenvolvemos um método nós nos conhecemos lá em 2006 o método foi desenvolvido lá pensado lá e foi aprimorado com todos os alunos presenciais que passaram nossa vida muito obrigado e vocês online também que nós chegamos até aqui e nós desistimos do bom para perseguir o ótimo porque pra gente o que é o ótimo é levar para a maior quantidade possível de pessoas o método hoje marcão não dá mais aula presencial aqui no rio de janeiro e tal e eu dou algumas ainda mas em breve só nos eventos do matemática para passar muito em breve e assim nós desistimos do bom para perseguir o ótimo o ótimo é isso e lembra de uma coisa você precisa ser frequente antes excelente e é isso é assim que vai acontecer desiste do bom para perseguir o ótimo sai da zona de conforto e nós saímos e não nos arrependemos todo dia um aprendizado novo valeu galera muito obrigado a todos até a próxima tchau tchau tchau